Olá amigos da YouTube e da Facebook, que transita aí com o boleto, guá, guá, guá! Pois nesta cancion, traemos o instruccional do intro da cancion, a cumbia zampuesana Uma cumbia muito famosa, muito boa, muito movida Estilo nocteño, mas sempre sou o melhor estilo colombiano E assim é mais ou menos como vamos tocar Para aqueles que querem aprender o acordeón, recordemos que temos o curso teórico para o acordeón de sol Também para o acordeón de fa E para o baixo, quinto ou o sexto Se interessa, mandem un mensaje privado con seu nome e seu número de telefono Eu me comunico com vocês Esta vez é só para os Estados Unidos, reza! Bueno, começamos Este... La voy a tocar primero, ahorita la explicamos Empezamos así E aí 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 Não se esqueça, não se esqueça, vamos explicar bem Vamos partir em quatro partes Vamos aqui, com este e este Vamos alternar assim Para fora Hacemos isso E depois de fazer isso, começamos para dentro No para fora Dentro Fuera Dentro Fuera Dentro Fuera Ok? Vamos fazer em set de oito Pinocho Ok? Então, começamos por exemplo aqui é um 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 7, 8, e aí queda podem fazer também de 10 ou de 12, tão largo como lhes goste então foram este e este primeiro, para fora e depois de uma pausa assim, começamos para dentro e para fora dentro, fora, dentro, fora, dentro, fora, dentro, fora e depois fazemos isso apenas deslizamos o dedo assim começamos 1, 2, 3, 4 e voltamos aqui e depois vamos até o botão número 5 primeiro é e depois e depois ok ok e 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